Isso é muito interessante. Para nós, arquitetos, é uma solução, eu digo para você, que é a melhor solução. Por quê? Primeiro, a gente tem tempo, uma agilidade na construção absurda, e com isso a gente tem uma economia muito grande, estamos falando de dinheiro. E outra coisa, nós estamos falando de natureza. A gente não está destruindo a natureza, porque a gente não está gerando muito lixo com isso. A gente está, na verdade, reaproveitando materiais. E a gente tem uma construção renovável e limpa. Assim como em 1922, naquela semana, no Teatro Municipal de São Paulo, aquele pequeno grupo de artistas quis quebrar com o modelo. Aquele modelo que ficava olhando para os padrões clássicos europeus e muito conservadores, por sinal. E aí, o que eles fizeram? Mostraram uma arte mais brasileira, olhando mais para dentro de nós. E para mostrar para o mundo inteiro que o Brasil tem uma arte própria e que não estava focada nos padrões europeus. Eu estou lembrando agora, quando o caminhão monkey veio chegando, e com essa estrutura pendurada, e não havia nada aqui ainda, né? Nós fizemos algumas sapatas. Eu levantei, eu quis soltar do jardim, porque eu queria transformar isso aqui numa ilha, numa ilha em volta do jardim. E, de repente, me surge um caminhão monkey com essas estruturas penduradas, e muito rápido, assim. Foi uma coisa impressionante e emocionante, porque, de repente, a gente já tinha as caixas, a gente já tinha o módulo pronto, né? O que a gente levaria muito tempo para fazer, já estava pronto e coberto com piso e com pilares, e com algumas paredes. Poderia ter chegado totalmente pronto, mas eu optei por revestir e dar uma outra cara que não fosse a do módulo em si. E é legal, porque essa estrutura, né? Ela proporciona isso para o arquiteto, que você pode criar em cima. Então, ninguém, as pessoas chegam aqui, imagina, você fala que isso aqui poderia ser uma casa container, que isso poderia chegar num caminhão toda pronta. As pessoas falam, não, é mentira, isso não foi, isso foi construído. Aliás, acho que parece que já estava aqui, né? De tão bem implantado que isso ficou, as pessoas pensam que já existia isso daqui. Olha, esses módulos da SMC realmente me deixaram muito feliz de saber... Eles mostraram para mim quantas possibilidades mais eu tenho para criar, né? E que não ficar preso na caixa, porque, na verdade, algumas pessoas estão chamando isso aqui de estrutura de container. Mas não é. Existe uma coisa muito mais... Uma evolução em cima disso, né? O container, na verdade, é aquela coisa marítima, né? De levar coisas dentro e que tem uma outra função estrutural, na verdade, né? Que ela foi feita para maresia e não sei o quê. Eu acho que isso aqui é uma outra coisa, uma adaptação que tem mais ou menos as mesmas medidas ou não, né? Porque a gente tem aqui um pé direito fabuloso. Então, isso é absolutamente aplicável no mundo real. A gente está aqui num evento, mas eu fiz muita questão de que esse espaço, mesmo sendo eventual, mesmo sendo aqui dentro da Casa Cor, ele tivesse a cara de uma casa de verdade. E isso, eu consegui essa resposta, porque as pessoas passam aqui e falam assim, eu moraria aqui. E eu sempre falo nas minhas palestras que quando você entra num lugar e você diz, eu moraria aqui, é porque aquele espaço realmente funcionou e que seu projeto deu muito certo. Porque existem espaços que você passa e diz, eu passaria um tempo aqui. Outro espaço, você diz, eu nunca ficaria aqui. Mas quando você fala, eu moraria aqui, esse é o espaço certo. E esse é o espaço que eu criei. E deu muito certo. A minha ideia é levar essa ideia para casa de campo, casa de praia, até mesmo, casas de cidade mesmo. Porque essa agilidade, isso me deixou muito impressionado. Porque o time de hoje é diferente. E aí, você podendo construir isso com muita rapidez e a coisa chegar semi-pronta para o cliente, porque o cliente tem pressa. E eu acho que é isso. É o mundo que a gente vive. A gente precisa dessa velocidade, porque as coisas andam muito rápidas. E principalmente, um modelo sustentável. Isso, para mim, é tudo. Porque eu acho que isso aqui é um modelo sustentável, até mesmo dentro desse evento. Quando a gente sair daqui, isso tudo vai ser reaproveitado em outro lugar. Então, a gente vai ter lixo zero. Imaginem participar de um evento desse e, no final do evento, eu construir uma montanha de entulhos lá fora. Não, isso não é a minha ideia. Eu acho que ser sustentável é o que todo arquiteto e todas as pessoas poderiam pensar. Então, essa comunicação com a natureza, essa comunicação com o externo, com o interno, foi muito fácil dentro desse sistema modular. Porque a gente pode ter ou não ter paredes, a gente pode ter ou não ter janelas, e a gente pode envolver as colunas, como eu fiz aqui, envolvendo as colunas como colunas redondas. Então, você descaracteriza completamente a estrutura do módulo. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que é o futuro e, graças a Deus, estamos vivendo este futuro. Então, o presente está aqui e agora. Obrigado.